Ei! Ei, meu amor! Ei, não é rir, né? Ei, mano, que peguei até lá. Não é rir, queres não rir, né? Ei, não é rir, né? Ei, não é rir, né? Você não rir, queres não pôr-me, não, pês? Não rir, não, miro! Ei! Vamos lá! Ei! Nadeceirn ele... Tinha você teve a primeira ação. Aqui, nós tivemos hoje umести, né? A criança entrava simpuna, querido? Euro, Nadeirn ele! Você geme aí aqui, vinha! Como está aí, mano? P 음식! Pulsão! 1. 2. 2. 2. 2. 1. Não, não, não. Eu tenho um sono. Você vai assim? Eu quero, mamãe, não. Não, não. Não, não. Eu vi a noite da sua poupa. Não, não. Não, não. Já passou a mim. Já passou a mim. A mãe foi que se comece. Já passou a mim. Cê é daqui. Tchau. Blamit. Me deram de papalha. Fai deram aquele lá. Não vai. Cê é daqui. Gata só. Gata uma mão. Estão vestida de papalha na peça. Deu pouco que se sente. Não, 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 não.